Vinte e dois, meia, dois, dois Vinte e dois, meia, dois, dois Está em Dines Lopes A nossa esperança Vamos voltar Pra ter mais confiança Dines Lopes Vinte e dois, meia, dois, dois Deputado estadual Não vou deixar pra depois O nosso estado não fica na mão É Dines Lopes a solução Gente que trabalha não se dispensa Ser diferente faz a diferença Vinte e dois, meia, dois, dois Você já tem em quem confiar Dines Lopes é a solução Vinte e dois, meia, dois, dois Deputado estadual Vinte e dois, meia, dois, dois Está em Dines Lopes Está em Dines Lopes A nossa esperança Vamos voltar Pra ter mais confiança Dines Lopes Dines Lopes Dines Lopes Dines Lopes Dines Lopes Dines Lopes Deputado estadual Dines Lopes Não vou deixar pra depois O nosso estado não fica na mão É Dines Lopes a solução Gente que trabalha, não se dispensa, ser diferente faz a diferença, 22622. Você já tem em quem confiar, Diniz Lopes é a solução, 22622, deputado estadual. 22622.